Amor ou esquema? Acho que é esquema, hein? Eu conheço pessoas que eram amor e agora ficou no esquema e agora já não é mais, é nada. É mesmo? Nem namorando, nem ficante? Nada, nada, nada. Nem namorado e nem ficante. E olha, essa pessoa que eu tô falando aqui, pessoa forte. É mesmo? Pessoa forte? Forte, guerreira, mierão da piúga. Será que essa pessoa faria um incêndio sensual? Eu acho que faria. Pagando bem, que não tem. Mas por mais que ela tivesse um sonho... Então, gente, olha só, estamos falando de Carolina Dickmann agora. Exato. Carolina Dickmann. É, ela foi no podcast. Essa gata. Ela foi no PocCast. É com a Rafa lá. Rafa Uckmann, né? Isso. Isso mesmo, e o Lucas Guedes também apresenta. Eles fizeram várias perguntas nesse podcast, inclusive uma entrevista bem legal com a Carol. Ela é gente boa, né? Ela conversa bem. E aí ela até falou sobre a época da doença, do caso de família... Não, do laço de família, que ela teve que raspar a cabeça, que a personagem dela tinha câncer. Aí até o diretor tinha falado, olha Carol, ou você raspa a cabeça, ou você vai ter que fazer duas horas de maquiagem por dia... Para esconder os cabelos. Caraca. Aí ela que escolheu raspar. E aí eles chegaram em um assunto polêmico, que é ensaio sensual. A Carolina Dickmann, gente, quando ela tinha 17 anos de idade, ela não tinha filho, não tinha marido, não tinha nada. E ela queria posar nua. Opa. E aí ela falou para a empresária dela, ela falou, e aí, o que você acha, né? Eu tenho 17, mas quando sair a revista eu vou ter 18. Ela tá de maior. É, e aí, tu tá tudo bem? Tem problema? E aí ela teve um sonho com um homem de barba branca. E no sonho esse homem falava para ela, Carol, você não vai posar nua. Não, 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 não. Não. E aí ele falou assim, ó, um dia você vai entender por que não posou nua. Aí ela fala, hoje eu vejo que não tem nada a ver comigo, que não tinha nada a ver com a minha história. Talvez se eu posasse nua naquela época, eu estaria arrependida hoje em dia, porque todo mundo posava nua e eu queria posar também. Mas não era uma coisa que ela realmente queria. Ela tava de Maria vai com as outras, entendeu? E naquela época, né? Naquela época todo mundo posava, né? E aí ela até fala assim que quando ela sofreu a invasão de um hacker lá no computador dela, lembra? Lembro. Ele pegou 36 fotos dela de nudes, assim, que ela mandava para namorado e tal. E ele ameaçou ela para ela dar 10 mil reais, senão as fotos dela iam vazar. E ele vazou as fotos dela, afinal de contas, né? Por isso até que foi criada a lei Carolina Dickmann. Eu lembro. Que protege a mulher ou o homem quando alguém divulga fotos íntimas assim. Na internet. E aí ela falou, o tanto que eu sofri naquela época, não tá escrito. Então ela falou, ainda bem que eu não posei nua. Talvez não seria uma coisa tão legal, uma experiência tão boa. É verdade. E lembrando também que teve várias outras, né? Atrizes, como também na época outras pessoas também. A Tiazinha, lembra? É, muitas. Várias que se arrependeram. Karina Bach. Várias que se arrependeram, né? Sim, de ter posado. De ter posado. Mas a galera caiu matando, né? Entrevistas também de atrizes pornôs. Sim. Se arrepende. Se arrepende. Tem gente que não se arrepende. Fala, não, eu vivi isso mesmo. Era o que eu tava querendo na época. Usei a grana. Antigamente também. Isso, antigamente ganhava-se tanto dinheiro que você conseguiria comprar um apartamento, No começo do BBB, as gatas que iam pro BBB, as beldades, elas não saíam de lá? Você que tá já com um contrato assinado pela Playboy? Sim. As Panicats, né? Não, mas você imagina, você comprar um apartamento com uma revista. Ô, gente, você é louco. Só de mostrar o bumbundinho. Eu já posso já de biquíni de graça no Instagram? É por isso que hoje existe Olifense. Tamo junto na Band FM. Já falei pra você entrar lá, você tá perdendo dinheiro. É, Marcos, você tá marcando, velho. Só das ouvintes aqui, ó, já sei que a Alda ia comprar, a Simone ia comprar as fotos. Além de você, a Mayara também vai fazer, vai ajudar ela. Vou pensar no caso. Eu queria comissão, passo pra, né, produzir vocês. 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 Obrigado.